Neste fim de semana, o hospital chinês que virou assunto no mundo inteiro, em plena cidade em que se concentra o maior número de infectados pelo coronavírus. A notícia correu o mundo por causa da rapidez com que a unidade de saúde foi construída. Para os padrões brasileiros de obras públicas lentas e quase intermináveis, uma coisa absolutamente fora do comum e por isso que chamou tanta atenção assim. Não foram necessários mais do que 10 dias para que a obra saísse do papel e se tornasse realidade nessa comunidade chinesa. O hospital então virou um símbolo de como contornar a burocracia e atender ao interesse coletivo. Agora, se por um lado isso deve realmente inspirar os brasileiros a romper com a lentidão da coisa pública, essa burocracia que emperra qualquer realização com os custos bem acima do normal que se paga no Brasil pela obra pública, a gente deve tomar um pouquinho de cuidado antes de vestir a síndrome do cãozinho vira-lata e achar que tudo lá fora é melhor do que aqui. Vamos aos fatos. Isso é inegável. A obra foi feita num tempo recorde para atender uma necessidade que a China tem nesse momento. E por que que há toda essa rapidez lá na China? Primeiro lugar que você sabe que o regime político, pelo menos, é comunista. E a propriedade dos terrenos onde se constroem casas, fábricas, se instalam fazendas e equipamentos públicos, a propriedade dessas áreas é do Estado do governo chinês. Não tem propriedade privada para que seja negociado, para que se abra aí os processos que a gente costuma ver aqui no Brasil. Essa é uma razão legal que permite ao poder público deslocar pessoas e ocupar espaços muito rapidamente, apagando aquele processo que no Brasil você faz de desapropriação e lá paga apenas indenizações por benfeitorias ou basicamente construções feitas em terras que, em última análise, são públicas. Isso torna tudo mais rápido e, claro, mais barato também. Além disso, a China possui um sistema de saúde público bastante liberal para os padrões comunistas. Lá na China não há, por exemplo, saúde pública universal, como há aqui no Brasil por meio do SUS. E mesmo os hospitais públicos cobram os seus pacientes quando eles são atendidos. Quem não pode pagar não é recebido nessas unidades. Isso se deve ao fato de que é praticamente impossível universalizar a saúde por uma população que representa 20% de toda a humanidade. Na China, mais de um bilhão de pessoas dividem o mesmo território. O máximo que o poder público faz, em alguns casos, é subsidiar consultas e medicação. No mais, vire-se sozinho e pague pela sua consulta e pelo seu tratamento. Com exceção dos funcionários públicos, como professores e policiais, que podem sim usar hospitais do governo de graça, e empregados formais de empresas privadas que têm um seguro obrigatório de saúde, todos os demais cidadãos devem arcar com as suas despesas médicas. Então, é evidente que a gente deve se inspirar na agilidade dessa construção, mas a gente não pode achar que, olha, na China é que é bom, porque lá se faz hospital em uma semana. Na China é bom se você tem um seguro privado, pago pela empresa que você trabalha, ou se você é um funcionário público de algumas fatias do funcionalismo, que podem ter acesso gratuito. Se não, respirou, tem que pagar no sistema chinês, Madar. Então, a gente observa que nos nossos comentários existem verdades, controvérsias, existem também determinadas situações que precisam ser avaliadas. Na China, nós tivemos ali um exército de 1.400 homens trabalhando para erguer esse hospital em uma semana. 1.400 homens trabalhando. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Agora, a informação que eu estou recebendo é que a França já retirou os franceses que estavam na região de risco do coronavírus. Mesma coisa aconteceu com os australianos, com os ingleses, com os americanos, e os brasileiros que estão lá ainda não têm a certeza daquilo que vai acontecer. O governo aqui está batendo cabeça para saber como que vai agir rapidamente para tirar os brasileiros que estão naquela região. E mantê-los aqui, logicamente, num isolamento, que teria que ser um isolamento pertencente às forças militares, pertencente ao exército, um local distante dos perímetros urbanos, até o período da chamada quarentena. Mas até agora, nós ainda não sabemos o que nós vamos fazer. Você entende? Nós estamos batendo cabeça e não sabemos como retirar os nossos irmãos brasileiros, que estão lá. Todos os outros países já agiram como teriam que agir e já resolveram o problema. Então, estamos esperando que hoje, está certo ou não, nós estaremos lidando com a questão de uma forma mais objetiva. Porque eu vi uma palavra do senhor Onyx, que estava em férias, está voltando agora e parece que perdendo força no governo. Então, enquanto brasileiros estão lá, esperando, inclusive, de homens ligados ao governo, e ele seria um desses homens para articular esse movimento, então ele está pensando exatamente naquilo que o governo prometeu. Sabe o que é? Não. Combater a corrupção e, logicamente, resolver os problemas econômicos do país. Quer dizer, esqueceu por completo que nós temos aí uma prioridade que é buscar os brasileiros que lá estão. Porque outros países já fizeram isso. E nós não temos ainda nem o local onde serão mantidos em quarentena esses brasileiros. Não temos o avião requisitado para fazer exatamente esse transporte. Agora, deputados, ministros e determinados homens do governo encontram um avião para viajar, levar mulher para viajar e tal, e o governo diz que está sem dinheiro para poder fazer, logicamente, esse resgate de brasileiros. Quer dizer, é uma vergonha também, né? Madalena, não tem essa. Isso é uma necessidade que o governo brasileiro tem que encontrar a fórmula nesse momento. Claro que com o direcionamento do próprio governo chinês, que já deve ter estabelecido um padrão para esse tipo de operação, uma área específica para uma aeronave, enfim, coisas desse tipo. Mas cada governo tem que fazer aí a sua obrigação. Não é só por uma questão de empatia aos cidadãos brasileiros que lá estão, mas é uma questão também de trazê-los de uma forma a evitar uma propagação do vírus dessas pessoas que estão vindo de lá. Não é agir com xenofobia contra chineses ou contra quem lá está. Não é agir de forma preconceituosa. Mas a entender que há um caso de saúde pública e, como tal, os estados devem agir com um plano emergencial. Essa história de que nós temos outros focos e tal, isso é piada. Isso aí é um mero discursinho de quem não tem uma solução para apresentar. Agora uma outra questão, Luiz Antônio. Já que estamos nessa questão, o senhor Fernando pode até nos orientar aí, buscar informações. Porque ontem eu fui questionado por uma senhora muito preocupada, que veio correndo atrás de Madalena. Mas ela me chamou. Você está sabendo alguma coisa? Porque, olha, chegou na minha casa uma encomenda que veio exatamente dessa região cinesa, onde está aí o problema do coronavírus. E chegou, e é um ursinho para minha neta. E chegou exatamente dessa região. Eu nem abri, está lá na minha casa, eu tenho um temor muito grande. Tem algum problema a ver ou não? Por exemplo, produtos chineses que chegam. Tem isso, Fernando, ou isso é só transmitido de seres humanos para seres humanos? Você tem essa informação? Eu ouvi um especialista ontem falando, ele disse o seguinte, que qualquer tipo de produto, a encomenda que venha da China, e a gente sabe que esse tipo de situação é muito comum no Brasil. Muitos brasileiros importam produtos chineses, ele disse que isso não tem qualquer risco de contaminação. Não tem isso. Então, quer dizer, a contaminação está realmente nas gotículas de saliva, então, quer dizer, no contato dos seres humanos. Não tem nada com contato. Porque talvez aí o vírus não viva fora do ambiente humano. Humano, digamos assim. Mais do que 30 segundos. É, porque você pensa, olha, uma mercadoria pode ter contato com secreções humanas, evidentemente, mas aí a sobrevivência do vírus se compromete nesse período. Agora, aproveitando que o assunto, então, é coronavírus, Fernando, você tem até uma informação aí, porque a Secretaria Estadual da Saúde diz que monitora, nesse momento, a notícia é breve, oito casos suspeitos aqui no estado de São Paulo, nenhum aqui na nossa região, para a gente tranquilizar um pouco mais as pessoas. Americana, Campinas, parece que sim, né? São os mais próximos. Mais próximos. Dando os casos suspeitos, evidentemente, que não confirmados ainda. São quatro casos suspeitos na capital, quatro também no interior. Dois são em Paulínia, eu até falei sexta-feira sobre essa possibilidade ali em Paulínia, um deles em Americana e também tem um em Santana do Parnaíba. Os dois novos casos suspeitos são de um adulto de Santana do Parnaíba com sintomas de infecção e um histórico de viagem à China. E o outro adulto, ele é de Paulínia, que teve contato com um caso suspeito. No último sábado, foi excluído o caso de Santo André. Os outros dois casos foram descartados ainda na outra semana. São crianças residentes da capital que tiveram resultados positivos para influência, ou seja, o vírus comum da gripe. Até o momento, só para a gente lembrar aqui e esclarecer, não há nenhum caso confirmado de coronavírus em São Paulo e também nem pelo país. Obrigado. 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 Obrigado.